Música Meu nome é Lucas Caetano, tenho 18 anos e eu ando de moto há 3 anos e meio. Desde criança eu tenho esse sonho de andar de moto, mas minha mãe nunca foi muito fã. A vida de um piloto é bem corrida, é muito treino, tem que se esforçar bastante, a parte física, os treinos e tudo. E bastante viagem, acabei convencendo ela e conquistei a moto. Durante a temporada eu ando aqui no Brasil, minhas pré-temporadas eu treino fora do país, eu vou para os Estados Unidos. Todo ano eu vou, final do ano eu pretendo ir novamente. Hoje em dia nas coisas eu fico mais tranquilo no dia de corrida, porque já estou no nível um pouco superior, mas quando eu era um pouco mais amador eu ia nas corridas mais prós e eu ficava bastante em choque. Mas eu estou aprendendo a lidar, meu mecânico me ajuda bastante nas conversas e tudo e eu estou melhorando cada dia mais. Antigamente eu e meu pai que fazia parte mecânica da moto, mas hoje em dia como eu virei um piloto 100% profissional eu tenho meu mecânico, meu amigo. Henrique, chega aí. Meu nome é Henrique, sou mecânico, preparador da moto do Lucas já há algum tempo já. Tento sempre dar o meu melhor para deixar a moto dele mais perto do perfeito para ele, para ele poder sempre alcançar os melhores resultados dentro da pista. Quando eu subo no pódio é bastante emocionante, porque eu consigo ver que eu estou tendo um bom resultado, um orgulho de mim mesmo. Eu penso bastante na minha família, no meu mecânico, eu considero parte da minha família. É uma satisfação muito grande poder saber que a moto está dando o resultado certo, os treinamentos diários e cansativos nossos estão dando certo. Subir no pódio, igual subimos em outras categorias já, ganhando, sendo campeão, é uma satisfação muito grande saber que está dando certo. E o nosso trabalho está gerando vários frutos. Foi bom. Foi bom, foi verdade. A gente joga a mão para mim. Eu ia falar o Bistaco. Eu vou ter uma basilica. Foi bom.